Fala galera, nesse vídeo eu vou ensinar como adicionar itens no MUEMU Season 6, beleza? Vou deixar na descrição do vídeo os dois programas que vão ser usados, que é o Pentium Tools e o PMDeck Pra fazer download aí, Pentium Tools compatível com o Windows 10, né? Como vocês podem ver, eu tô usando o Windows 10 Esse vídeo vai ficar meio longo, quero explicar tudo certinho aí Vou deixar de propósito pra que deixe algum erro aí pra ensinar a solução também pra vocês Tá? Então vamos lá, primeira coisa, vamos abrir o Pentium Tools Aberto o Pentium Tools, vamos em Text File Item BMD, abrir item BMD, localiza a pasta do MU Data Local For Item Underline BMD Vou adicionar primeiro O 7, beleza? Então vamos lá, em Helm Cadê Helm? Aqui No meu caso eu já tenho adicionado o que é o Tanatos Eu vou adicionar ele no 8.1 Então eu vou pegar Vou copiar Vou copiar A linha do Helm Vou lá Vou renomear Para o nome do item que eu vou Adicionar Nesse caso Dragonia Beleza? Então vai ficar no 7, 8, 1 Igual tá aí Feito isso Nós vamos pra parte do Armor Vamos fazer a mesma coisa Vamos copiar Colar Dragonia Eita porra Dragonia Beleza Armor tá feito também Vamos na Pants Copia Pants Ctrl C Vem aqui Cola Renomeia Dragonia Beleza Pants Já foi também Vamos na Clovis Ctrl C V Dragonia Beleza Clovis tá feito também Vamos na Boots Vai lá na Boots Então Ctrl C Volta Ctrl V Renomeia Feito isso Vamos salvar Item Line Port Salve Volta NG Item Salve SPN Item Underline SPN Salve Feito isso O 7 já está adicionado Eu agora Eu podia adicionar tudo? Podia Mas eu vou fazer em partes Que é pra vocês verem Beleza? Aqui tá o parte do 7 Já tá como 8, 1 Que eu deixei renomeado Pra dar uma adiantada No de vocês Vocês conferem aí Se for 8, 1 Se não for Esse kit eu vou deixar disponível Disponível aí pra download também Na descrição do vídeo Então copiou isso aqui Vai na pasta do jogo Data Play Ctrl V Colou aí Tudo aí Feito isso Beleza Agora a gente vai no Gerar outro Main Pra isso nós vamos precisar de que? O meu é 81 Igual vocês viram Então eu vou copiar Do 80 Tá? Vou renomear Pra armor 81 81 81 81 81 A cor Não é essa Então eu vou deixar só Dar uma Branco Que é meio que é universal Que é universal pra todos Depois eu vou ensinar A ver a cor bem certinho Do 7 Pra vocês Como eu copiei Do 80 E tô usando 81 É só aumentar Um aqui De cada um Beleza Mas aqui vocês fazem a conta Elm 7 vezes 512 Mais 81 Igual 3.665 Arquivo Salva Beleza Fecho Gero outro Main Premium Colou Beleza Agora vai no Servidor Acho que eu já tenho Um aberto aqui Não, não tem Vamos abrir ele aqui Vamos lá Cadê? Tá aqui Vamos copiar a linha 80 Ctrl C Ctrl V Ctrl V 81 Dragonia Feito Vamos no próximo Ctrl C Ctrl V Ctrl V 81 Dragonia Próximo Espero que tenha melhorado O áudio Aí galera Alguns reclamou Que tava meio baixo Agora espero que tenha ficado bom E espero também Que tenha gravado Mas acho que gravando Tá Beleza Aqui ó Lembrando O meu é 81 De vocês pode ser diferente Então vocês Fazem Do jeito aí Dragonia Feito isso Ah Lembrando Aqui Eu botei pra Todas as classes Usar Beleza Que eu sei que eu Tá Tá assim Também Beleza Galera Arquivo Salva Fecha Vai no game server Dá reload No item Beleza Por enquanto Não vamos mais usar O nosso VPS Feito isso Vamos No jogo Vamos ver Se já tá funcionando No jogo O set Primeira vez Que vai carregar Então vai demorar Um pouco Beleza Barra Make 7 8 1 Funcionou O el Vamos fazer O seguinte Barra Limpar E Barra Make 7 8 1 15 3 3 3 3 3 Funcionou O set Beleza Ah Mas não Tá aparecendo O As informações Dos itens Calma Calma que nós já vamos chegar lá Vamos adicionar Todo o restante Do set Deixa eu dar um Limpar o inventório Aqui de novo Beleza Os itens estão funcionando Parte do set Já foi adicionado Fechamos Vamos agora Na parte Da Um 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 Exort Que é a primeira Vamos lá Exort Vamos copiar Do tanatos Novamente Colar Agora estou usando Index 7 1 Dragonia Mas não tem Mas tem Ctrl C Ctrl V Dragonia Hmm Staff Tem também Dragonia Que mais Shield Dragonia Vamos ver se tem mais alguma coisa Asa Então vamos lá na asa Que é o index 12 Não Aqui Vou copiar Do tanatos Que eu já estou Usando Vamos colar Wings of Dragonia Beleza Asa é 202 Feito isso Salvou SP Item Anderline SPN Volta Port Item Anderline Port NG Item Anderline NG Salvou Agora vamos para a parte do cliente Aqui Isso aqui a gente minimiza para não atrapalhar Data Item Vamos copiar Sword Colou Sword 71 Tá galera Já disse Como eu falei antes Que já tinha renomeado Staff 71 Shield Já está 71 Também E a massa Aqui está pedindo para substituir alguma textura Já foi copiada aqui Substitui ou ignora Vai funcionar do mesmo jeito Beleza galera Feito isso Voltamos lá Para Parte do servidor Tem dois pontos Aqui Data Item Item Vamos deixar grande aqui Para ficar top Todo mundo ver Vamos copiar a última linha Ctrl C Ctrl V Index 71 Dragon Sword Beleza No 2 Não tem No 2 No 2 Tem Não tem É no index 1 Dragon Vem index 3 Não tem Index 4 Não tem Index 5 É o staff Então tem Ctrl C Ctrl V Ctrl V De novo Index 71 Drag Nia Staff Beleza Shield Aqui Tem Shield Copiar Quando eu Vê Daquele Jeito Nia Galera Dragon Shield Aqui Não sei Por que Está isso Aqui Mas a gente Já arruma Não tem Preguiça Nia Galera Dá um Espacinho Para ficar Bonitinho Arquivo Salve Tá Lembrando Eu Todos os itens Deixo ativado Para todas as classes Usar No item Do servidor Beleza Eu Ah não quero Que a classe do SM Não use Eu faço isso Pelo item BMD Beleza galera Assim não vai ter Nenhum erro Nenhum problema Arquivo Salvou Vai no GGS De novo Dá reload item Não deu nenhum erro Beleza Minimiza Agora vamos Lá no Tirar outra Mais inf Com os novos Itens Custo item Vou pegar Aqui de novo Ctrl C Ctrl V Index 71 71 71 71 Aumentou Um número Né galera Então vai 3 1 5 1 Ctrl S Para salvar Fechou Vai gerar O main De novo Ctrl C Vai na pasta Do jogo Mete aquele Ctrl V Maroto Colou Beleza Esqueci de alguma Coisa Já lembrei Volta lá Vai lá No 12 Index 12 9 11 12 Aqui Index 201 Mas eu vou Copiar Ela Ctrl C Vou botar Aqui Então 202 Vamos lá Dragonia Ctrl S Para salvar Salvou Fechou Deu reload No item Não vai dar Nenhum erro Não deu Nenhum erro Feito isso Podemos minimizar E abrir O jogo Novamente Eu não copiei Os itens Do Da asa Tá galera Então Eu vou Fechar Aqui E vou Copiar Os itens Dela Data Item Ctrl V Substitui Porque era outra Que eu não queria Agora a gente vai Fazer O seguinte Vai aonde Gera uma info Custo item Os swings Já tá adicionado Então tá perfeito Funcionando Vamos agora Sim Abrir o My Vamos limpar Isso aqui Feito isso Barra Make Zero Sete Um Que é isso Word Quinze Meia Três Meia Três Meia Três Enter Sou SM O cabeção Funcionou Sword Barra Make Zero Sete Dois Que é a Mais Não Funcionou Vamos Deixá-la Por enquanto Barra Make Cinco Que é o Staff Funcionou Beleza Barra Make Seis Set E Que é o Escudo E Barra Make Doze Duzentos E Dois Que é a Asa Beleza A asa Tá com Efeito Dinâmico Aí Que Provavelmente Era de outra Asa Então Beleza Ah A asa Já apareceu As Informações Dela Então Qual Não Funcionou A Mace Vamos ver O porquê Que ela não Funcionou Vamos Deixá-la Aqui Hominizar Vamos lá No set Aqui Mace 71 Tá Certo O nome Vamos lá No Custom Item Vamos Abrir A calculadora Para conferir 512 Vezes 2 Mais 71 Igual 10 95 Aqui O problema Eu falei Que ia deixar Algum erro De propósito Não Apareceu A textura Da Mace Beleza Galera Então Vamos Fechar Por que Que não Apareceu Olha Aqui O porquê Mace 70 Usando A index 10 9 4 A Nossa É a Mace 71 E E Está Usando A index 294 Mas Ela Não É a 10 9 4 Desculpa Ela é A 10 9 5 Vamos Dar Um Ctrl S Para salvar Fechamos Geramos Outros Mais info Copiamos Vamos na pasta do jogo Colamos E abrimos o jogo Agora Tem que Aparecer A textura Da Mace Vamos ver Se vai Aparecer Vamos Colocar Aquela Senha Marota Que é 4 Número 0 Abrimos Pronto Está aqui Ela Beleza Galera Agora A parte Que geral Tem dificuldade Por que Que não Está Aparecendo O nome Dos meus Itens Só Da Asa Por que Da Asa Já Apareceu Porque a Asa Tinha Outra Nesse Cliente Nela Por isso Que já Está Configurada Então Agora Vamos Fazer Essa Parte Beleza Vamos Na Pasta Arquivo My Info Deixa Por enquanto Aqui Não Vai Mais Fuzar Também Vamos Lá Na Pasta Do Jogo Vamos Na Pasta Data Local Por E Vamos Copiar O Arquivo Item To Type Underline Por Vamos Colar Ele Aqui Feito Isso Vamos Abrir O Item BMD Deck Season 6 Item Toe Type .BMD Vamos Abrir Ele Aira de Trabalho Vou Vou Copiar O Nome Dele Aqui Ctrl C Abrir Vamos Quintografar Colamos Apagamos O .BMD Para Não De Problema Salvamos Ok Cadê Ele Está Aqui Vamos Abri-lo Aqui É o Seguinte Aqui É o Nome E Index Dos Itens Como Sempre Eu já adicionei Um All Agora o Restante Fica Muito Fácil Vamos Vim Aqui Na Última Linha Dele Vamos Copiar Todo Ele Ctrl V O Elm É 8 1 8 1 8 1 8 1 Por que 8 1 Porque É o Index Dos 7 Beleza Sword É a 7 1 A Massa É a 7 1 Shield É a 7 1 E o Staff É a 7 1 Mas E o Nome Agora Vamos Ao Nome Que É Dragonia Elm Vamos Dar Um Tab Aqui Para Ficar Bem Ajeitadinho Vamos Dar Um Ctrl C Ctrl V O Renome A Bem Certinho Aqui Tá Mais Uma Ali Ctrl V Ctrl V Ctrl V Vamos Dar Um Tab Aqui Para Ficar Bonitinho Apagar Aqui Apagar Aqui Apagar Aqui Dessas Aqui Faltou A Asa Então Vamos Aqui Ctrl C Ctrl F V Index Da Asa 12 A Index Que A Gente Adicionou 212 Aqui Ó A Index 201 É Tanatos Tá Certo Mas Eu Vou Copiar Porque Eu Sei Que Já Tá Funcionando Vamos Dar Um Ctrl C Ctrl V Vamos vir aqui no 202 Que é a nossa asinha lá O nome é Dragonia Feito isso, vamos apertar o Ctrl S Ctrl S para salvar Vamos aqui de novo Script Item TollType TXT Área de trabalho, que foi onde a gente salvou Item TollType Underline TXT Abrir Vamos citografar agora na pasta Mussols Que é o nome do nosso cliente Data, local, ng Item TollType Underline ng Salvamos Voltamos, vamos para a pasta Por, Item TollType Underline por Salvamos Voltamos de novo, vamos na pasta SPN E vamos salvar na pasta Item TollType Underline SPN .bmd Salvamos Salvamos, ok Feito galera Aqui ó, eu vou fazer um vídeo Só referente a esses números aqui ó Pra vocês entenderem pra que que servem esses números aqui Dá pra personalizar bastante o item de vocês dentro do jogo Vou fazer um vídeo só, só pra ele Só dedicado a essa parte aí, beleza galera? Então agora a gente vai lá no cliente My Vamos ver se tá aparecendo o nome dos itens Vamos ver Aquele 4 dígitos de 0 Que a gente conseguiu errar ainda Abre aí Vamos na asa primeiro Ah, Wings of Dragonia Beleza O Elm Funcionou O Armor Funcionou Antes Funcionou Gloves Funcionou Boots Escudo Maze Staff Sward Tudo funcionando Agora eu quero remover Esse efeito aí que não é dessa asa Tá fez isso aí Demais, 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 demais Então vamos remover Vamos abrir a calculadora 12 vezes 512 mais 202 mais 202 que é referente ao index da nossa asa Então deu 6346 Vamos no My Info Custom Effect Não tem Vamos pro Dynamic Oh, pro Stat Desculpa Vamos apertar Vamos apertar um ctrl f 6346 Vamos procurar Aí é o 6346 Vamos deletar isso daqui Vamos ver se não tem mais Não tem mais 6346 Fechamos Salvamos Geramos o My Info De novo Vamos na pasta do cliente Colamos E abrimos O My de novo Pra ver se foi removido o efeito da asa Já vimos que foi Beleza Mas agora eu vou ensinar um truquezinho pra vocês Tá Eu vou pegar Barra make 8 8 1 Que é o armor Mais 0 Vou tirar um Pint Screen Do jogo Vou fechar o jogo Tá Vou lá na pasta do jogo De novo Aqui ó Editar Abrir com Beleza Não tem Aí não tem problema Photoshop Vamos abrir o Photoshop Aberto o Photoshop Nós vamos carregar a imagem No print Vamos apertar Alt e girar o scroll do mouse Pra dar um zoom de leves Na neves Vamos vir aqui ó Cadê a ferramentinha God Lá Ferramentinha God Aqui ó Pra copiar a cor Eu vou Copiar Essa cor Aqui ó Ver muito forte Aqui Vou clicar aqui Vou lá No Meu Custo Item No meu Custo Item Eu vou copiar 724345 Vamos lá 724345 Vamos copiar Isso aqui Toda Nós é zica No bagulho Que daí Essa cor do item Vai ficar Top Geral Vai curtir Todo mundo Louco Salvamos Essa cor Aí ó Fechamos Vamos lá De novo Cheirar mais uma inf Que nós não tem preguiça Nós faz tudo mesmo Vamos no cliente Apertamos CTRL V Colamos E abrimos o jogo novamente Fechamos aqui Fechamos aqui Fechamos o Photoshop Não vamos mais usar O punch Eu abri sem querer Nós fecha E vamos Botar assim a marota Aí ó Ah moleque Ficou muito melhor Cor dos itens Feito galera Fechamos,arp E aí E aí E aí Aí Vai vir